Como a gente já apresentou, agora deixa ela cantar, eu vou desligar agora Essa música, Rayane, para aí, só um pouquinho Rayane, agora se quer tocar a música da Tia Lourinha, ela tem ela embora Então eu vou deixar ela à vontade, viu Ray? Pode cantar Eu canto pra falar não, deixa eu ligar Não, 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 deixa ela desligar, deixa ela cantar também Sou uma mão, minha pele, a terra, tão quanto a mim Quero atribuirmos os seus queridos, caros olhos e me fazer desistir Pode ser ela apagar o seu caminhão Seja bem-vinda à casa do meu tio, mas eu recebo. Seja bem-vinda à casa do meu tio, mas eu recebo.